No Tag de Volta, Igorizada, vamos pra mais um vídeo e dessa vez a gente vai ver aí o que que o Bruno Vini, o nosso zagueiro que estreou hoje, né, aqui no Grêmio, no jogo contra o São José, que jogou demais, inclusive, o que que ele falou aí no final do primeiro tempo, né, vamos ver as primeiras palavras aí de Bruno Ovinic, cara, eu gostei do que eu vi, tá? Mas antes de mostrar aí pra vocês, eu quero deixar um recado sobre um aplicativo brabíssimo aqui, pra vocês assistirem jogo de futebol, mano, de graça, vai lá, vai lá, assiste que vocês vão entender do que que eu tô falando. Então, gurizada, eu venho falar pra vocês agora do aplicativo UniTV. A UniTV nada mais é que um aplicativo com mais de 500 canais ao vivo e tem canais em Ultra HD 4K, tem série, tem filme, tem desenho animado, esporte, notícia e muito mais. Ah, e o principal, né, que a gente gosta, que a gente quer demais, vê sempre, futebol. Futebol ao vivo em altíssima qualidade, tudo isso de graça pra vocês. Como assim, no tag? É isso mesmo. No primeiro link que está no comentário fixado, vocês podem baixar e instalar aí na TV Box, aí no seu celular, tablet, que seja Android, e é só instalar e acompanhar de graça tudo isso. Vocês vão ver que tem muitas coisas, ó, TV, tem os destaques, tem os filmes, séries, animes e vocês podem procurar aqui demais, tem muito conteúdo. E aqui, gurizada, na parte de convidar os amigos, tá? Vocês convidam pra ganhar o VIP grátis, vocês têm um código, e aí toda vez que você convidar um amigo pra participar da Tele Latino pra TV, você vai receber 7 dias de VIP grátis. Então você clica no botão pra participar e sai convidando aí os amigos de vocês. Tudo que é tipo de conteúdo no seu celular, tablet ou TV. Basta clicar no primeiro link no comentário fixado. Vamos ver então o que foi dito pelo Bruno Uvini no final do primeiro tempo, tá, gurizada? Tava nos aguardando aqui pra falar, Bruno, 15 meses depois, né, voltando a jogar, qual é o sentimento pra você estrear com a camisa do Grêmio num jogo já difícil, bem truncado, né, essa avaliação do 0x0 também. Bom, boa noite. É, claro, as condições são essas, nós viemos preparados, não é surpresa, todo mundo conhece o gramado aqui e sabe da competência também do time deles. Nós já nos preparamos pro jogo. É, claro que o jogo demanda guerra, demanda luta, nem sempre vai dar pra sair jogando como nós sabemos, como é o Grêmio, porém nós viemos pra vencer e vai ter que ser dito de qualquer jeito. Voltar a jogar depois de tanto tempo, qual é o sentimento, assim, teve todo o apoio da família, enfim, essa oportunidade que você tá tendo no Grêmio também? Orgulho, né, essa camisa é gigante, sempre tive o sonho de vestir a camisa do Grêmio, linda, e eu posso tá realizando, quero sair daqui hoje com a vitória pra estrear se ficar boa. Legal, obrigado. Cara, sensacional, né, ver um jogador estreante falando assim, claro, a gente sabe, né, mano, sempre vai puxar, vai puxar saco do clube porque tá jogando, tá recebendo do clube, mas tem coisas que não precisam ser ditas, né? Os caras falam quando realmente sentem aquilo, e ele falou, sempre quis jogar no Grêmio, camisa bonita, o estilo de jogar, né? E, cara, ele jogou pela camisa, olha, achamos um zagueiro no mercado muito bom, mano, muito bom, esperamos que ele continue assim. Assim, aguerrido, entendeu como é que é o estilo do Grêmio, ele sabe como é que é o Grêmio, e, mano, teve um lance que ele tava, ele tinha perdido, assim, né, o tempo da bola. O jogador, o atacante do São José passou, né, tava pela frente dele, ele teve que voltar pra buscar o jogador, e conseguiu desarmar ele, irmão, pegando ele por trás, assim, desarmou tranquilo, sem falta. Então, cara, encontramos, encontramos um zagueiro no mercado, esperamos que ele não se lesione, esperamos que ele jogue bem, continue, né, se mantendo firme. Lembrando que o Vini tem, deixa eu ver, quantos anos, ele não é um jogador velho, ele tem, hoje, 31 anos, ele não é velho, tem a idade do Kahneman, eu acho, né, o Kahneman deve ter isso aí. O Kahneman tá com 31, mesma idade do Kahneman, pra vocês terem uma ideia, ele não é um jogador velho. Então, vamos, vamos torcer, vamos acreditar e apoiar sempre pra que o Bruno Vini, de fato, seja um grande zagueiro, um grande jogador aqui, vestindo a camisa do Tricolor. Beleza, gurizada, também quero, não queria, não quero fazer um vídeo, né, falando sobre isso, porque eu acho que não merecem nem mídia, não merecem nem mídia, né, tanto que não vou botar nem no título, não vou fazer um vídeo específico pra isso, quem assistir até o final, vai ver o que eu vou falar agora, porque, cara, é inadmissível, 2023, a gente ainda ter que, cara, ficar vendo na TV, ou nos grupos WhatsApp, né, que começou a receber, a marginalidade, mano, nas torcidas, é um negócio absurdo, cara, isso só prejudica o time, normalmente esses caras que vão pra fazer essas arruaças, não, não tão nem aí com o time, eles querem fazer arruaças, são criminosos, são marginais, é isso. E, cara, isso continua acontecendo, é bizarro, não tem essa de, ah, tem que punir o time, tem que punir a torcida, não é punir o time ou a torcida, tem que prender esses vagabundos, é isso, pronto, acabou. É identificar quem fez essas arruaças e prender, cara, é isso, é isso, cara, eu, e, tipo assim, pra mim não é torcedor, tá, então, antes que alguém chegue aqui, pô, Noteg, tu tá querendo prender torcedor gremista, não, irmão, pelo amor de Deus, eu sei que isso aí não é torcedor, cara que faz isso, que sabe que pode prejudicar o time, não é torcedor, cara, é um babaca, é um imbecil, é burro, é só isso, criminoso, marginal, mas torcedor do Grêmio não é, seja, cara, se fosse do Inter, se fosse do São José, se fosse do Juventude, eu ia comentar igual, mas eu acredito que não merecem ter uma mídia, né, colocar imagens, colocar, fazer um vídeo sobre isso, então eu tô comentando neste vídeo aqui, só pra, cara, conscientizar, né, não sei, mas nunca chega, né, não adianta, isso aí sempre vai estar acontecendo, mas é aquela coisa, se vocês virem, né, pô, essas coisas acontecendo, cara, denuncie pro policial mais próximo que tiver, porque é inadmissível isso continuar acontecendo, seja dentro do estádio ou fora do estádio, cara, em dia de jogo, pré, pós ou durante o jogo, se estiverem usando a camisa do time, normalmente eles punem o time, e com o Grêmio é sempre assim, é sempre assim, então, a gente só vai agora aguardar pra ver o que que vai acontecer, quebraram todos os negócios lá do São José, não sei se foi a sede da torcida, enfim, roubaram o instrumento, bandeira, cara, pobre do Zequinha, irmão, o Zequinha joga só o campeonato gaúcho, o Zequinha sabe, mano, é, porra, o Zequinha, irmão, não disputa nada demais de grandioso, o São José nem sei se tá no, deixa eu ver, mano, não sei nem se tá na Série D, nem se joga um Brasileirão, se joga, deixa eu ver o que que tão jogando, irmão, sabe, pra que isso, irmão, pra que isso, eu não sei se estão na Série C, Série D, se eles caíram, mas, cara, é um time que, não, tem um baixíssimo orçamento, daí os caras vão lá e quebram e roubam, quebraram o carro, quebraram coisas do estádio, quebraram, roubaram a torcida, porra, os caras, mano, que tão sempre lá peleando, né, mano, peleando, 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 e vão lá e fazem isso com o Zequinha, irmão, não justifica fazer com nenhum time, né, cara, mas eu digo ainda mais com o Zequinha, tá ligado, é complicado, é complicado, eu acredito que eles não tão nem na Série D, não apareceu nada aqui pra mim, tô botando na internet aqui, eu acho que nem na Série D eles tão, então, tipo, se tiverem, se tiver na Série D, comenta aí embaixo também, velho, eu acho que eles não tão, mano, mas, enfim, é o Zequinha, irmão, aí, é inadmissível a gente ter que, mais um ano, mais uma vez, né, comentar sobre essas, esses atos criminosos, criminosos, aí que acontecem em jogos de futebol, beleza, gurizada, deixa o teu like, te inscreve no canal e comenta aí embaixo sobre o que vocês acharam do Bruno Vini, e se quiserem comentar também sobre essas arruaças, né, que aconteceram e acontecem, né, em jogos, que eu quero saber também a opinião de vocês, beleza, valeu, um abraço, até o próximo vídeo, fui!